Durante toda a história da humanidade, os cientistas, especialmente os químicos, eles separaram todas as coisas do universo em seus elementos principais. Por exemplo, do que é feito um ser humano? Do que é feito uma pedra? O que diferencia a carne que apodrece e morre de uma pedra que nunca apodrece e nunca morre? E eles descobriram que tudo no universo é feito de 118 elementos diferentes. Só isso, qualquer coisa do universo é feita de algum desses 118. E isso nunca muda. Por exemplo, a água é feita de uma bola grandona de oxigênio e duas pequenininhas de hidrogênio. E quando você separar duas coisas, essa grandona de oxigênio é o ar que a gente respira e essa pequenininha de hidrogênio é o combustível do sol, por exemplo, que mantém ele queimando. E se você juntar três oxigênio, que é esse que a gente respira, e uma mutação, forçar os três a ficarem juntos, você cria o ozônio, que é essa camada que protege a terra dos raios nocivos do sol. Para entender como eles fizeram para separar os elementos das coisas, vamos pegar um pouquinho de sal, misturar bem aqui com a água, até que a gente não consiga mais separar o sal. Depois de você mexer bem por um tempo, a água fica clarinha de novo. Nem dá para perceber que tem sal nela. Uma das principais formas de você separar os elementos das coisas é com muito calor. Ou você esquenta bastante, ou você esfria bastante. No caso, eu vou esquentar a água até ela ferver, para a gente separar o sal da água. Você pode observar aqui que a gente já consegue ver o sal aqui se separando da água fervendo. E depois de alguns minutos, a água vai totalmente embora e fica somente o sal ali no fundo da panela. Esse é um dos principais jeitos para separar os elementos das coisas. Outra forma seria utilizando energia elétrica para separar o oxigênio do hidrogênio na água. Mas é incrível que tudo no universo seja feito dessas 118 coisas. Por exemplo, com apenas três coisas, eu consegui formar todos esses elementos aqui. Observem que tem apenas três desenhos, mas eu consigo formar várias linhas diferentes. É assim que as coisas do universo são feitas.